Jornal Cidade Fondo Neste 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 mas foi detido, ele disse que estava ali em frente à lanchonete a parar ali para comprar uma caixinha de fósforo para fumar um baseado esse termo aqui é antigo já, e a polícia militar aprendeu com ele aí a quantidade de 18 empertorpes de cocaína e 33 porções de maconha e a última informação por enquanto, preste atenção nessa informação vamos lá então essa informação que eu vou passar é um caso de roubo de um veículo esse roubo de veículo aconteceu na avenida M31 no bairro do Jardim Floridiana isso mesmo, na avenida M31 no bairro do Jardim Floridiana ontem por volta das 9 horas da noite e a vítima na verdade, no caso desse roubo, foi uma senhora de 67 anos de idade que reside em um bairro próximo da região central aqui do Rio Claro ela estava dentro de um veículo, um Fiat Ideia de cor preta e foi abordada por dois indivíduos que estavam com armas de fogo esses dois indivíduos renderam essa vítima e pediram para a vítima sair do carro o veículo foi roubado e dentro do carro havia uma arma de fogo um revólver calibre 38 que também foi roubado esse veículo depois foi no final da noite localizado ali próximo no bairro do Jardim Floridiana só que a arma de fogo que estava no porta-luvas do carro não foi localizada essa arma esse revólver calibre 38 e pelo histórico do boletim de ocorrência pelo que a gente apurou essa arma de fogo pertence a um policial militar porque o carro também pertence a esse policial militar que não estava no momento da ação dos miliantes o veículo foi localizado e devolvido à vítima no caso policial que é o proprietário deste veículo e também o proprietário da arma de fogo e essa arma de fogo, o carro estava com uma outra pessoa e acabou sendo roubado só que o veículo foi localizado logo na polícia Jornal está em tudo porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC